Lá vem Éder, lá vem choar na grandeira do CRB, ele bateu, levantou, tentou de cabeça, Pituca! GOOOOOOOL! Do Paranaclube! A bola veio levantada da direita, a zaga deixou no mergulho de cabeça de Pituca! Paranaclube, 1, CRB 0! Olha o toque de cabeça do Éder, para o Kleber, pediu o Ricardinho, recebeu na grandeira e o goleiro saiu, vai sair o segundo! GOOOOOOOL! Ricardinho para o Paranaclube! Ele recebeu, entrou na área, na cara do goleiro, sem chance para o Jonathans, Ricardinho, veja de volta a camisa 11, tocou por baixo, aumentou o placar, agora Paranaclube 2, CRB 0 aqui em Curitiba! Fabrício, que é esse zagueiro, tem um chute muito forte! Tentou direto para o gol, no desílio de cabeça! GOOOOOOOL! Wagner! De cabeça na cobrança do Fabrício na grande área, o Paraná faz o terceiro no CRB, 27 minutos, segundo tempo de jogo! Vila Capanema em Curitiba, Wagner, camisa 15, Paraná 3, CRB 0! E vem o Paranaclube descendo agora com o Éder, pediu pelo meio, soltou na ponta agora para a chegada da zaga, vai chegando pela ponta, o Wagner! Cruzamento para a grande área de cabeça, Pimpão! GOOOOOOOL! Rodrigo Pimpão, número 18, quarto gol do Paranaclube aqui na Vila Capanema! 44 minutos da etapa final, Paraná chega ao quarto gol! Rodrigo Pimpão, de cabeça, recebendo bem o lançamento!